Depois de um 2023 de tanta coisa acontecendo no Atlético, a gente imaginou que ia acabar o campeonato brasileiro, o Atlético ia ter esse final de ano extremamente frustrante, pouco movimentado, a gente iria pro mercado da bola e seria mais ou menos isso, esse roteiro final de temporada. Só que no Atlético, irmão, tudo pode acontecer a qualquer minuto. E se tudo caminhava pra uma eleição onde a gente teria apenas a chapa da situação, a chapa de Mário Celso Petralha, formação da Nádia Mauade em primeira mão, uma chapa de oposição está sendo discutida e articulada e poderá ser inscrito até terça-feira. Se eu não me engano, terça-feira é dia 28, onde encerram as inscrições pra eleição exatamente. Nomes conhecidos como Henrique Gaedi, Júlio Araújo, Pedro Correia, Fernando Munhoz, Marcos Coelho, Diogo Braz, Edson Taelle e muitos integrantes da chapa Atlético, de novo, vão formar essa chapa pra concorrer com a situação com o Mário Celso Petralha. Eu recebi aqui no WhatsApp uma nota dessa atual chapa. Eu queria ler pra vocês também, pra gente ter uma noção antes de comentar, né? Manifesto, movimento atlético de novo, importante, atlético sem H. Não sei o que eles estão planejando fazer com o H. Quando surgiu lá no ano de 2015, o movimento atlético de novo tinha como premissa viver o dia-a-dia do furacão e, antes de tudo, reestabelecer a mística das cores rubro-negras que tinham sido renegadas. No mesmo ano, construímos a campanha eleitoral mais bonita da história do clube, reunindo vários setores do universo atleticano. Perdemos nas urnas por um pouco mais de 100 votos, mas ganhamos muito mais do que imaginávamos. Passamos a ressoar a voz de dezenas de milhares de torcedores. Desde então, nunca nos metemos em polêmicas e, muito menos, tentamos tumultuar o andamento do clube, o que muitas chapas de oposição acabam fazendo em outros clubes. Mérito da chapa em questão. Atuantes, mesmo que nos bastidores, sempre soubemos o momento correto para nos posicionarmos. Afinal, respeitamos muito a história da camisa que só se veste por amor. Não somos adeptos da oposição destrutiva ou do quanto pior, melhor. Antes de tudo, somos atleticanos. Com essa postura racional e ética, nos mantivemos ausentes da última disputa eleitoral do clube atlético paranaense realizada em 2019. Mesmo com diversos erros, os resultados estavam aparecendo dentro de campo. Então concluímos que não era o momento para um bate-chapa. E agora, por qual motivo lançaram uma chapa? Esse ponto eu talvez acho que seja o mais importante. Antes de tudo, a pergunta que precisa ser feita é Vocês sabem quem comanda o clube atlético paranaense? Acho que sim, né? Quem são as pessoas que alimentam os sonhos e que controlam a instituição que te fez sonhar desde o primeiro momento em que você se descobriu como ser humano? Todo torcedor acompanhando o dia a dia do furacão sabe que Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do clube, luta há anos contra diversos problemas de saúde. Mas recentemente, Petralha afastou-se completamente de suas funções. Não se afastou, mas beleza. Deixando a administração do nosso rubro-negro nas mãos de pessoas que ninguém conhece. Qual a qualificação dessa diretoria? O resultado dessa bagunça interna sem transparência foi uma queda considerável dos resultados dentro de campo. Mesmo com muito dinheiro em caixa, o futebol voltou a ficar em segundo plano nos últimos dois anos. Além disso, vemos os clubes sendo preparados para uma possível sociedade anônima do futebol sem nenhuma transparência. Assim como muitas outras que aconteceram recentemente. Caso nós não lançássemos neste momento, teríamos uma eleição por aclamação. Sem oportunidade, por exemplo, de pelo menos questionarmos os nomes que devem comandar o clube nos próximos anos. Quais são os planos e projetos da atual administração do furacão para a gestão que terá no início em 2024, ano do nosso centenário? Quais são os planos... É uma pergunta, tá? Quais são os planos da atual administração do furacão para a gestão que terá início em 2024, ano do nosso centenário? Vemos hoje, em novembro de 2023, um bate-chapa como algo extremamente fundamental e revigorante para o futuro do nosso rubro-negro. Para isso, vamos colocar à disposição dos torcedores dois nomes conhecidos por todos que há décadas seguem um furacão em todos os cantos do mundo e que todos podem promover aquilo que precisamos neste momento. Alternância de poder com excelência, maturidade e responsabilidade. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Os nomes do candidato para o Conselho Deliberativo e Administrativo serão divulgados até a próxima terça-feira. Vamos, Atlético! Olha, rapaziada, posso ser sincero? Eu tenho uma opinião sobre o assunto. Tentei trazer a voz da chapa, né? Para a gente entender algumas intenções dessa chapa que aparece como uma figura importante de oposição. Mas pelo texto deles, o que eu entendi, o que eu pude compreender é o seguinte. Eles não estão se inscrevendo para concorrer. Eu acho que a expectativa de vencer a eleição por parte dessa chapa é muito pequena. Eles mesmo falam que, no mínimo, eles vão conseguir cobrar algumas explicações. E eu acho que o Atlético, ele deveria já ter dado algumas explicações. E acho importante você ter um movimento do clube que cobre explicações. O Atlético, ele realmente, ele se esconde em algumas questões. Eu acho que isso é inegável. Mas, porém, todavia, meu maior temor é o atraso no planejamento do Clube Atlético Paranaense. A gente vem batendo quase que diariamente nessa tecla. O Atlético está com o planejamento atrasado. O Atlético está com o planejamento atrasado. O Atlético está com o planejamento atrasado. E a chegada de uma nova chapa para concorrer nessa eleição, ela obriga que o clube tenha, pelo menos, mais 12, 13 dias ali, de uma expectativa eleitoral, onde ele naturalmente não vai estar olhando para 2024. Ah, mas, Thiago, você disse que é importante. É importante. Mas eu acho que a gente precisa entender a prioridade. Uma chapa que não vai concorrer e não tem potência para concorrer, porque a realidade é essa. Não tem concorrência. Não tem nenhum nome forte o suficiente para bater de frente com o Marcelo Petralha. Nesse momento, só se ela conseguir uma explicação muito foda, ela vai ser mais benéfica do que maléfica. O clube, hoje, ele precisa disparadamente começar a pensar em 2024. E essa eleição vai atrasar o clube. Se fosse chapa única, a partir do dia 28, a gente já poderia ter uma movimentação de trazer um técnico, de trazer jogador, de trazer diretor, de trazer o corpo que vai fazer o Atlético em 2024. A partir do momento que a gente não tem essa liberdade, a partir do dia 28, mais atraso. É uma chapa montada em cima da hora. Óbvio que as conversas já deveriam estar acontecendo, mas é uma chapa montada em cima da hora. É uma chapa que falou muito pouco de planejamento. Ah, mas quer voltar ao teu desempenho esportivo forte? Quer ser mais clara? Mas e aí, como vai fazer isso? Ela ainda não falou, então é difícil a gente até manifestar qualquer tipo de apoio. Eu acho que, enquanto estiver vivo, o Mário Celso Petralha tem que dar sequência a tudo que ele vem fazendo. Então, assim, é um sentimento de... É um sentimento de desorganização. Desorganização. Repito, eles trazem pautas interessantes. Eles trazem necessidades do Clube Atlético Paranaense. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, muitos dessas chapas são conselheiros do clube. E esses questionamentos podem ser feitos ao presidente do Conselho Deliberativo. Então, assim, hoje eu preferia que esses questionamentos fossem feitos de outra maneira para que o clube pudesse focar no que eu acredito que seja mais importante, que é, sim, o ano de 2024. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço e vamos ver o que isso vai acabar resultando.